o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 333 cópia beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal nessa aqui no mapa mas primeiro eu quero agradecer a galera que sempre está deixando um like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo seu like mas se você não deixou o like ainda deixa o like aí galera porque like é de graça incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera como que funciona o jogo tá vendo ele não tô ganhando nada você vai ter que clicar no mouse ela tá vendo clicando ali eu vou tá ganhando o ponto tá vendo lá ó vou clicar tá vendo a cada um clique eu ganho um ponto então é isso galera tem que ficar clicando aqui bastante galera vai ser bastante mesmo não é coisa pouca beleza vai clicando e vai tá ganhando aqui mostra que são os pontos aqui embaixo também ó aqui embaixo mostra ó ela é a mesma coisa lá então dá para você ver seus pontos aqui ou aqui em cima beleza então o que que você precisa para pegar o item 400k de ponto 400 mil pontos beleza ainda tem esses outros itens aqui mas esse é o novo que chegou agora esse aqui é uma valk né galera muito da hora mas é 400 mil pontos beleza só clicar aqui junto a 400 mil pontos é só clicar aqui reivindicar o seu item beleza ainda tem outros aqui ó tem esse aqui tem esse aqui beleza tem cópia aí desses item quando se esgota parece que esgotado beleza então esse é o item novo que chegou agora aqui certo tem bastante cópia aí mas tem que ficar aqui clicando aqui o dia inteiro beleza então é isso galera quem gostou do vídeo aí deixa o like a galera se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau